E aí, galerinha! Beleza? Começando mais um videozinho maravilhoso. Hoje, galerinha, é o descarte americano mais uma vez, um videozinho maravilhoso que vocês gostam. A gente saiu um pouquinho mais cedo de casa, porém vai escurecer em breve por estar nublado, gente. Primeiro condomínio, já achei algumas coisas ali, a gente vai dar uma olhada e mostrar pra vocês. Bom, galerinha, tudo que tiver fora do lixo é algo que dê pra aproveitar. Aqui tem um negocinho, ó, de neném, uma cadeirinha, ó, tá vendo? Com cintinho e tudo, aquelas cadeirinhas de... É, tá tipo assim, super novinha, esse tecido aqui provavelmente dá pra tirar pra lavar. Realmente, ó, dá pra tirar pra lavar, tem um clique aqui, tá vendo? Aqui tá super boa, ó. O que que não tem aqui? Aquele negócio que põe aqui, ó. Mas nem precisa, porque o bebê nessa idade ele nem se mexe, gente. Então nem precisa, é só pra ele brincar mesmo. E tá o cintinho aqui, três... três fivela. Super bom. É mais masculina, mas super dá pra uma menina usar também, porque achei bem bom isso aqui. Achei bem bonitinho. Sei não, você vai colocar no carrinho, amor? Eu levaria. Né? Deixar lá na cozinha, porque eu tenho um baby aí a caminho, né, gente? Pra quem não sabe, já estou de seis meses. Caraca, tá passando rápido demais. Esse aqui eu vou levar. Aí aqui do lado já tem um carrinho de bebê. Vamos ver esse carrinho de bebê de menina. Tá prestando? Tem até uma bolsinha, gente. Vamos ver o motivo que eles descartaram esse carrinho aqui, gente. Eu não sei nem abrir o carrinho, véi. Vamos ver se tá preso em algum lugar. Tá. Aqui. Tá meio emperrado. Não, tá não. Eu que não tô sabendo abrir. Olha isso aqui, gente. Tá bonzinho, né? Olha aqui dentro pra vocês verem. É um carrinho de menina. Tem a capota, ó. Tem a capota aqui. Que tampa, né? Aqui tem um cinto. O cinto de cinco pontos. Tem um dado. Tem um dado. Cinco de cinto pontos. Tá funcionando perfeitamente. Rodinhas funcionando perfeitamente. Uma bolsinha. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Vai que tem dólares aqui, né, amor? Tem nada. Às vezes botar o ferramenta. É, único estragadinho. Essa borracha aqui descolando, ó. Isso aí tem na coisa pra vender. Não, mas nem precisa, ó. Aqui tá sem a borracha. Nem aparece. Eu tiraria do outro lado. Olha aí. Dá um banho nisso aqui, gente. Quem aí no Brasil, gente, levaria? Se você não for usar, é melhor deixar. Não, eu não vou usar. A Cristal já tem. E nem usa mais. A gente comprou aquele carrinho de quatro crianças. E eu não sei se meu bebê é menina. Então, isso aqui não dá pra usar um menino aqui, gente. Porque tá totalmente rosa, né? Então, tipo assim, super bonzinho. Aqui, galerinha, ó. Tem uma TV. Provavelmente, não sei se está pegando. Mas, aparentemente, tá boa. Porque não tem nenhum estragado. Ah, não. Tá estragado aqui. Ah, não tá, gente. É teia de aranha. Não tá estragado, ó. Bem coisa pouca mesmo. As tias. Cleide, do céu. A pessoa vem pros Estados Unidos pra pegar lixo. Aqui já é lixo mesmo, entendeu? Uma bola plástica ali de piscina que tá no lixo. E aqui tem um bebê conforto, ó. Olha isso. Grande. Novo. Meu. O cara tá novinho. Cara. E é aqueles bebê conforto de pôr no carro, ó. Marca boa, tá? Dá graco. Gente, tá escurecendo rápido, né? Cara, tá bonzinho. E tem um adaptador pra pôr no carro. Eu vou mostrar pra vocês. Esse negócio, ele sai, ó. Quer ver? Aqui, eu acho que é. Eu não sei. Esse aqui fica no carro. E esse aqui, a pessoa tira e coloca no carrinho de bebê. Leva embora. Esse eu vou deixar porque eu tenho esperança que eu vou encontrar. Até o bebê nascer, um. Se eu não encontrar, eu compro. E é isso, gente. Agora vamos do outro lado da rua, porque tem algumas outras coisas ali pra gente mostrar pra vocês. Olha, se a pessoa quiser pegar, eu pego e grito. É meu. Ó, aqui, gente, ó, tem uma TV. Só que aqui dá pra ver que ela tá estragada, ó, amassada. Porque tá trincada ali no canto, não tá? Não, eu tô vendo uma amassada aqui, ó. Não, mas ela tá quebrada ali. Um riscado, ó, tá vendo? É, no cantinho. Mas é uma televisãozinha boa. A gente já teve desse tamanho, né? É. Pequenininha. A gente começou com pequenininha, né? Vamos ver no descarte aqui do vizinho se tem alguma coisa. A maioria das coisas aqui, aparentemente, parece ser lixo. Só vou olhar por cima, é um brinquedinho, um negócio assim, meio, mais ou menos, um balde. É, a maioria daqui é lixo. Vamos pro próximo condomínio? Porque esse condomínio aqui é pequenininho e a gente quase nunca achou nada aqui, né? Foi, tipo assim, um achado mesmo esse primeiro descarte. A gente vai pro próximo. Vou levar. Tiro isso aqui, a capinha, pra poder lavar depois. E, provavelmente, isso aqui eu vou usar, porque não tem nem um ferrugem embaixo, gente. Então vai pra dentro do carro e, ó, aproveitar, gente. E, galerinha, chegamos no nosso segundo condomínio. Eu já tô vendo ali uma churrasqueira e uma privada. Eu não sei por que que eles trocam a privada aqui, né, velho? E coloca assim no meio da... Ah, deu um upgrade, sei lá, privada. Mas não foi, já morreu. Perfeita. Deixa eu sentar aqui. Ó, ô. Eu não vou sentar, não. Novinha, pô. Tô até medo de olhar aí dentro. Se tiver um troço ali. Mesma churrasqueira nossa. Cara, essa parece que tá mais nova, hein? Tá igual, mano. A minha não tem essa coisa na tampa. Ah, é que a tua, esse negócio da tampa tua, e esse negócio soltou no dia que a gente comprou. Não, mano, tá igual. Quer levar só a tampa? Então leva só a tampa. Não, mas a tampa você nem usa, amor. É, deixa aí. É, nós vamos comprar uma outra churrasqueira pra nós. É, eu quero aquela... É, é. Cara, novinha. Novinha, gente. Ó, eles descartam. Olha pra vocês aí, como é sujeira. Hum, novinha, pô. Só sujeira. E aqui, esse coisa aqui, eu falo porque eu sei, eu lavo. Isso aqui é só pra passar um pano, gente. Isso aqui sai, não enferruja. Tá novinha. Tem algumas coisas ali na frente, já tô de zoe. Ou é, será que é de construção? Eu vou a pé. Ó, mais um descarte aqui, gente. Isso aqui é aqueles negócios que colocam embaixo, né? O box, né, que fala. E aí coloca o colchão. É a base, na verdade, né? Aqui, uma caixa de TV gigante. Aqui, ó. Opa. Tá uma cerquinha ali, ó. E aqui um negócio da cama, ó. Tem bagulho de esqui, doido. Tem duas... Não, amor. Isso aqui é uma cama. Não, esse embaixo. Ah, tá. Mas isso aqui é um bagulho de cama, ó. Esse embaixo é de esqui. É de esqui. Dois ainda tem, ó. É, né, né, né. Dois. Eu nunca tinha visto. Que legal, olha. Eu tinha visto no Japão, mas quando, como eu era muito pequeno, eu lembrava. E o bagulho tem uma pilha ali, ó. Significa que ele deve ter alguma iluminação, alguma coisa. Isso aí é pra quê? É esqui na neve normal? Não faço ideia, amor. Isso aqui eu não entendo nada. Normalmente. Ó, tem dois negócios de cama. E tem uma cama gigante também, ó. Uma cama queen. Ó, tá até com preço ainda. Olha aqui. Ah, nós precisamos de um desse, hein. Ah, eu vou levar, porque o meu tá horrível. Tá novinho, ó. Não tá usado? Deixa eu ver se o... Ele não é mais branco? Não, ele é bem dessa cor. Deixa eu ver a numeração que é esse aqui. O meu é 18 por 30. 20, 25. Esse aqui é maior do que o nosso. Quadros. Vamos ver atrás. Novinho. Nossa, tá bonitão, amor. Dois igual, amor. Vou amarrar no abajur que tem ali atrás. Olha aqui. E mais um quadro. Vamos ver. Que diferente. Do novo. Novinho, amor. Mais um quadrinho. Caraca, esse aqui pagou pau, hein. Ó. Que bonito. Vira atrás. Tá estragado? O outro tá sem o vidro, ó. Essa estantezinha é jogo da cama. É o mesmo material da cama. Eu vou mexer, porque eu sei que vocês gostam. Ah, esse aqui é uma lousa. Olha que lindo, amor. Né? Como que eles prendem isso aqui? Um prego, é, né? Isso aqui é uma foto, né, amor? É, na verdade, é de impressão, né? Todos eles. A textura dele. É mesmo, amor. Muito quadro. Olha esse abajur. Novinho. Tem umas caixas aqui. Tá vazia. Será que tem uma TV aqui, amor? Não tem certeza não. Óbvio que não. Hein? Muitos quadros. Vou deixar aqui ou volta pras caixas, amor? Volta. Volta, né? Galerinha, chegamos num outro condomínio, ó. Cama, tem esse negócio aqui, que eu não sei o que é isso aqui, um negócio de lavar louça, né? É. Máquina de lavar louça. Não tem barato igual a nossa? Volnada. Ai. Tá mais limpa do que a nossa. Não tem barata. Ou as baratas vazou tudo. Não sairia assim. Credo, gente. Nem... Aquele trem não deveria nem existir ali. É um buraco que foi feito pra juntar barato. Nojento aquele trem. Eu odeio. E o fogão também já... Não gosto, gente. Queima tudo minha comida. Não gosto. Queima mesmo. Nossa. A gente pegou um gás lá, a gente pegou um fogareiro a gás, a comida ficou maravilhosa, né, chef? Outro parecia que até o sabor mudou. E aí vocês vão falar, a gente usa muito forte o fogo. Não, não é isso, não. Não usa forte, não. A gente diminui, coiza o alho, coloca, fica ali, tem que ficar do lado, porque senão queima. E o outro fogo, né, que o fogareiro teu, né, amor? Eu coloco lá, é a mesma coisa. Eu até saio, vou no banheiro e volto, a comida tá de boa. Igual o do Brasil. Agora, esse fogão bonitão, que eu tinha um sonho de só passar um paninho em cima, cara, não presta. Sinceramente, não presta. Pra mim, não prestou. Pelo menos aquele ali, né? É. Ó, gente, o micro-ondas. Acho que fizeram um upgrade aí nessa casa, hein? Micro-ondas. Tá vendo a cama? Ah, o negócio de lavar louça, ó, o micro-ondas ali, tá vendo? As banquetas, tem duas banquetas pretas aqui. E aqui no meio, só que deveria ser algum armário que ficava ali na garagem, né? Tem alguma coisa rasgada, amor? Só sujo, né? Ó. Ali na canteirinha ali, ou não? Não, não tá tua mão? Não. Só um ralado. Chato. Bancão aí. Bancão, né, amor? Eu não gosto de cadeira assim, que tem esse ferro aqui no meio, porque uma vez eu vi um vídeo que uma mulher sentou, o ferro entrou, furou, eu não sei se era a bebe. Mas esses ferro, essas cadeiras que tem só o ferro no meio, eu não curto. Eu gosto dos quatro, quatro de cada lado, quatro pezinhos. Ó, galerinha, um andador, bem usadinho. O alzinho que a gente tinha lá no... E ainda lindo, hein? É. Ó. O alzinho que a gente tinha no Brasil, ele ficou assim porque ficou muito tempo no sol. E um cadeirão de alimentação da Graco, ó. Olha isso. Já tem cadeirão. Tá aí. Não, hoje tá fraco, né? Tá andando mais uma hora pra chegar. Tá fraco. Tipo assim, muito colchão, assim, na rua, né, amor? Colchão tem bastante. Então, assim, essas coisas, esses detalhes aí, é bem pouco mesmo. Mas a gente vai continuar andando. Ó, galerinha, uma máquina de secar. Essa é de secar porque eu sei, porque é a abertura na frente ali, ó. Então essa máquina é de secar. O que tem de gente nos grupos querendo máquina de lavar e secar, não é brincadeira, não. Gente, mais um descarte aqui na rua. Não, tá descarte mesmo, é que é antigo, né? Olha que bonita, velho. Um colchão. Um berço, ó. Monitor, hein, xe? Um monitor molhado. É porque é a grama, né? Não, tá antigo, não. Tá molhado. Esse negócio aqui, não sei do que que é. Ah, tá. Esse aqui põe aqui, né? Não sei. Eu tenho tanta coisa de criança que eu não sei o que que é isso. É um berço. Tem quantidade de vidro? Uhum. Aqui, ó, tem um grande, ó. Um colchão solteiro. Umas poltronas meio antigas, né? E aqui do outro lado da rua tem mais alguma coisa aqui, ó. Vou dar uma olhada. Vamos ver o que que tem aqui. Mais coisa de criança, gente. Tô vendo ali que tem um berço com colchão e tudo. Bercinho. Cama de solteiro. Quadro. Ah, não. É um berço. Não é cama de solteiro, não. E aqui tem até o colchão, ó. Com protetor. Esse é meu. Tripé. Tripézinho. Ah, não tem o bico. Tá até com o preço. Não tem o bico, ó. Soltou o bico. Isso aqui é muito legal pra colocar as coisas, ó. Esse coisa. Tem coisa aí dentro. Tem? Tem uns baguio quebrado. Não, cuidado. Tem muito vidro quebrado. Tem. Uma capa pesada. Ah, não. Um brinquedo para, amor. Tô esperto com você, tá? Ó, outra cadeirinha, amor, ó. Tá mais nova essa. É. De alimento, ó. Da Costco. Um brinquedinho. Vê se funciona. Ó, funciona tudo, gente. Esse tá novinho, hein. Só tá sujo. Tá legal esse aqui. Só tá sujo, ó. Mais um negócio de carro, ó. Uma bolinha. Esse aqui de baixo eu não sei o que é, não. Ah, tá. Esse aqui é um fogãozinho. Uma cama, ó. Com tudo, ó. Um aspirador de pó. Tchui. E aqui mais um aspirador. Chinelo. Olha lá. E aquela tomada ali, tá conectado no quê? Nesse trem aqui. Esse negócio não tá gritando. E eu tô sem a luva hoje, esqueci. Uns calçados ali. Galerinha, vou finalizar esse vídeo por aqui. Noite já. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem o like. Comentem bastante o que vocês querem ver aqui num próximo vídeo. Fiquem com Deus. E até mais. Tchau. 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 Tchau.